Bom dia a todos. Então, eu vou falar a respeito da análise crítica dos resultados da sutura de menisco. Então, a incidência da lesão meniscal nas avaliações agudas é de 61 por 100 mil em aproximadamente 850 mil procedimentos meniscais por ano, isso dado nos Estados Unidos. Então, o que a gente precisa para tratar apropriadamente as lesões do menisco? Então, conhecimentos básicos, anatomia biomecânica do joelho e anatomia patológica da lesão. Com relação à anatomia, todo mundo já está familiarizado, então, com a disposição do menisco, as estruturas. E o mais importante, quando a gente se fala em reparo e sutura de menisco, é o suplemento vascular. Então, o que é importante a gente saber? Que a maior parte da estrutura meniscal é vascularizada durante o período embrionário e no adulto a vascularização é puramente periférica. Esse suplemento é dado pelas artérias geniculares medial e lateral que vão formar esse complexo capilar perimeniscal. Então, o suplemento vascular, ele atinge 10% a 30% do menisco medial e 10% a 25% do menisco lateral. E lembrando sempre que 2 terços dos meniscos não são vascularizados. King foi o primeiro autor a descrever a importância da membrana sinovial na cicatrização dos meniscos. Um trabalho em cães. E ele mostrou que a lesão longitudinal não cicatrizava se não estivesse em contato com a cápsula e a membrana sinovial. E Arnowski e Warren, também em trabalhos em cães, viram que a lesão no corpo avascular do menisco não cicatrizava. Então, o suprimento vascular dos meniscos, a característica da vascularização do menisco é que vai influenciar o prognóstico e a possibilidade de cicatrização da lesão. Quando a gente encontra, então, uma lesão como essa, a gente pergunta, será que essa lesão é reparável? Então, onde é que ela está? Que zona vascular que ela está? Qual o tipo da lesão? Ela é estável? Ela é instável? Ela é traumática? Qual é a técnica que eu vou utilizar? Então, se essa lesão for uma lesão favorável e a técnica for bem empregada, qual que vai ser o sucesso dessa lesão? Então, a literatura mostra que o sucesso é de 87% a 98% nos reparos de menisco, sendo que os melhores resultados são com a sutura inside out. Jacob, em 1995, ele avaliou 52 suturas, sendo que, no resultado, ele viu que 90% voltava com uma função normal e 10% perto do normal. Esse autor, em 1999, ele fez um estudo comparativo entre setas, sutura horizontal e sutura vertical. E ele viu, na conclusão, que a sutura vertical tinha melhor resultado. Então, com relação à avaliação dos resultados, eles se diferem quando a gente define os sucessos da sutura. Por quê? Porque alguns trabalhos, eles utilizam análise clínica com questionários e scores funcionais e outros trabalhos utilizam second look e exames de imagem, como artrorressonância e artrotomo. Agora, sobre o ponto de vista clínico, será que essa lesão cicatrizou? Esse autor, em 2010, ele avaliou 62 meniscos suturados com lesão longitudinal, associado à reconstrução do LCA na zona vermelho, vermelho e vermelho-branca. Então, ele obteve um sucesso clínico de 83%. Com 14 meses, ele tirou o parafuso do LCA e fez uma nova artroscopia. O que ele viu? Que 74% das lesões estavam cicatrizadas, 15% estavam cicatrizadas parcialmente e 11% não estavam cicatrizadas. Então, o sucesso dele caiu para 78%. Então, as taxas de sucesso clínico, elas são maiores que as taxas de cicatrização por second look e exames de imagem. A taxa real das falhas anatômicas podem ser até o dobro das mostradas clinicamente. E esse autor, ele mostrou que as lesões podem ser assintomáticas se cicatrizadas parcialmente. O que a literatura fala das suturas all inside? Então, eu vi vários trabalhos que mostravam bons resultados a curto prazo e resultados semelhantes quando comparados com a técnica inside out. Mas as complicações, elas poderiam ser bem maiores. Dois estudos com setas inside out mostraram deterioração dos resultados a longo prazo. Então, esse autor, ele fez um estudo de 32 pacientes com reconstrução do LCA e reparo com setas e no follow up de 2 anos e 3 meses o sucesso era de 90% e com 6 anos o sucesso já tinha caído para 70%. Numerosos estudos também mostram taxas similares de resultado a curto prazo independentemente da técnica. Isso poderia ser até explicado pelo estresse através do menisco as forças seriam compressivas e não distrativas. Publicações comparando a segunda e terceira geração desses dispositivos absorvíveis com a sutura vertical ainda não foram concluídos. Então, estudos a longo prazo são necessários para mostrar os efeitos da sutura na proteção da cartilagem. A sutura vertical inside out é o padrão ouro da literatura só que ela necessita de um acesso auxiliar para se evitar as complicações neurovasculares. A técnica on-side ela vem evoluindo deixando a cirurgia mais rápida e mais segura e tentando diminuir as complicações principalmente das lesões de cartilagem. Com relação à montagem dos resultados o método mais utilizado é a avaliação clínica os critérios de diagnóstico então são ausência de dor bloqueio ou falseio nas atividades diárias e esportivas e um exame físico com testes meniscais negativos e sem derrame articular e ou dor ao jump test. Com relação a exames de imagem a artrotomo ela tem uma sensitividade de 79% e uma especificidade de 89%. A artrorressonância ela é um pouquinho mais sensível mas ela é menos específica. e o melhor método de avaliação é uma nova artroscopia é o second look é olhar a lesão só que ela tem um alto custo e esbarra em problemas éticos de você se fazer só uma artroscopia para ver o resultado da lesão. Então só lembrando quem seria o candidato ideal para suturar o menisco? Paciente jovem com uma lesão longitudinal aguda localizada a 3mm da junção menisco-sinovial e com um joelho estável ou associado a uma reconstrução do LCA. A direção futura para esses métodos inclui métodos biológicos bem como fatores de crescimento e transplante autólogo de fibrocondrócitos. E outra vertente ainda de investigação inclui o uso de citocinas para melhorar a cicatrização e técnicas de engenharia genética. Obrigado. Obrigado. Obrigado.